Olá, olá a todos! Estamos aqui na Cervejaria Maria, onde vamos aprender ou conversar um pouco mais sobre o processo de fabricação e tecnologia da inovação nas cervejarias. Temos aqui conosco um equipamento de cozinha para uma fabricação de 100 litros de cerveja artesanal, que é composto por um forno e uma panela de clarificação de cerveja. Vamos aprender um pouco mais a fundo como funciona cada um. O primeiro passo para se fazer cerveja é descobrir que estilo você quer fazer. Você quer fazer uma payway, você quer fazer uma stout, uma pilsner, o estilo. Daí você monta a receita com os maltes de servada que serão necessários, os lucros e, por final, a levedura que você utilizará. Fazendo isso, você moe-se o grão. Todos os grãos são moídos, depois colocados nessa tina para aquecimento, juntamente com a água necessária. Aqui passa-se mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Desta tina ligamos a bomba que vai transferir todo o grão com água para esta outra tina aqui. Esta tina tem no fundo dela uma peneira para separar o grão da água. Então, uma vez todo o líquido e grãos estão nessa tina, nós ligamos a bomba novamente, mexemos em algumas alavancas. apenas o líquido agora volta para esta tina de aquecimento. Aquecemos, fervemos, colocamos lúpulo. Depois de uma hora de fervido, a gente vai mandar para os fermentadores. Antes de mandar para os fermentadores, uma pequena diminuição de temperatura. Aqui atrás temos um cooler, onde o mosto quente, que o líquido é chamado de mosto, o mosto quente passa para um lado, a água a 0 graus passa para o outro, e o mosto passa de 100 graus a 20 graus em questão de segundos. De lá, vai diretamente para a fermentação, onde é colocado o fermento e esperamos algumas semanas para a cerveja ficar pronta.